O João vai começar a checar então a boleia dos nossos meninos, os vencedores da StudioLine. Eles já são conhecidos, estão prontinhos para virem conversar um bocadinho. Eles estão cá para partir a aventura na autocaravana StudioLine. Mas antes disso tudo, vamos falar com eles a Cláudia Macedo, o Leandro Martins, a Flávia Santos e a Ivone Silva. Olá! Fláudia, Flávia, Ivone e Leandro. É pá, acertei. Pela primeira vez na tarde toda. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos. Venham para aqui para o pé de mim. Juntem-se aqui, Leandro. Juntem-se aqui a mim. Olha, como é que vocês decidiram, como é que vocês souberam deste passatempo? Primeiro que tudo, estavam a ver o CC? Não. Está bem. Boa. Ninguém ganha nada. Como é que souberam? Para lá, Cláudia. Pronto, nós queríamos participar em vários concursos para ir aos futebol. Exato. Até que um dia o Leandro descobriu este passatempo através da Blitz. E ela mandou-nos o link. E nós lemos, gostamos da ideia e decidimos que íamos participar. Portanto, foste tu que andaste a convencer as miúdas a participar. Não, por acaso foram elas que me convenceram. É, foi isso. Eu só lhes disse que esteve passatempo. Olha, existe isto. E elas massacraram-me da cabeça. Não sei, eu preciso insistir muito, porque o prémio era o prémio. É óbvio. Exatamente. A gente quer ganhar este prémio. Olha, oh Leandro, eu não sei, eu não sei como é que estou a dizer isto, mas o João está com alguma inveja, és capaz de explicar lá para casa como é que um rapaz, como é parecido, com todo este estilo, consegue três miúdas para ir consigo numa autocaravana a todos os festivais. Como é que, o que é que foi o paleio que esteve aqui envolvido para isto acontecer? Eu não sei, eles é que me convidaram, eu aceitei. Ah, vou ser execção. Ah, o que é o Leandro? Flávia. O Leandro é co. O Leandro é co. O Leandro conduz bem. É mais ou menos isso. É mais isso. Portanto, ele vai ser o vosso motorista. Vai, de serviço. Vai, de serviço. Vai, fazemos todos todos. Olha, quem é que teve a ideia para o vídeo? Foi eu e a Flávia. Tu e a Flávia? Sim. Aquilo foi bom, vocês destruíram. Quem era aquela casa? Era minha, agora não tenho casa. Agora nós testigo eternamente. Eternamente. Aquelas almofadas foram-nos comprar de depósito? Aquilo não, aquilo não eram almofadas. Aquilo, aquelas espões, nós tínhamos lá que sobraram. Eram almofadas? Sim, mas nós não destruímos almofadas, que eram os espões que já estavam dentro de uns sacos. Que sobraram quando foi o enterro da gata na Universidade de Minha em Braga. Que elas tiveram a fazer a mascota tuna de medicina. Olha, e qual é o festival que vocês mais querem ir? Comece por ti. Ótimos a Live. Ótimos a Live. Vocês vão andar para cima e para baixo. Vocês vão para par quilómetros, que é uma alegria. E tu? Qual é aquele que... Sudoeste. 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 Ótimos a Live. E Sudoeste. Ah, vai. E super bom. Vocês vão a todos, não é? Vocês não vão perder nenhum. Não, não gosto de perder nenhum. São as pessoas mais sortudas neste momento. Está tudo lá em casa a babar. Está tudo cheinho de inveja. Olha, e vão... Eu já estive ali a checar a autocaravana. Está cheinha do produto da Sudo e Line. Está cheinha de Matt and Massey. Estes cabelos já foram mexidos. Estou aqui a ver pela palpa de senhora. O senhor Leandro. Vocês vão aproveitar também para fazer uns looks pós-festivais para estarem impecáveis? Claro. Vou pôr a coisinha no acarmo. Olha, e se ele engatar uma miúda? Como é que é? Tudo bem. Ela dorme na caravana, dorme em dois lados. Desde que nós estejamos lá, tudo bem. Portanto, podem entrar quem vocês quiserem, desde que haja lugar para vocês. Exatamente. Vocês vão dormir de dentro da autocaravana? Não vão ter tendas para pôr à volta? Nós, para estes festivais, para o Otimos Alive e para agora para o Summerfest, temos tendas. Depois, provavelmente, vamos ter tendas ou ficámos na autocaravana, que é bem confortável. Vão começar a estudar ali como é que se vão arrumar? Sim, claro. Acho que é fácil. É fácil. Tem muito espaço. Olha, e dar boleia é dar boleia ao pessoal pelo caminho. Só houver um coitado fura no pneu e tal ali à beira da estrada. Só se usar Matt and Massey. Ah, não acabem falando isso a todas, tudo. Ah, espetáculo, meninas. Olha, eu não sei se o João já está pronto, se o João já está lá fora pronto para fazer a visita guiada. Eu sei que o João está destacado com esta missão. Eu não sei se ele já pôs a primeira e já arrancou. Porque o sonho da vida dele é ter uma coisinha desta e percorrer o mundo. Ele diz que ganhar o Paris da França é o sonho. Numa caravana. Mas já dá-me só um boleia, se ele quiser ver, nós estive-se tudo bem. Vai começar a merda a tentar engatar. Olha, enquanto o João não me ouve e continua por ali, o João vai-nos aparecer aqui a algures. Espera aí, antes de eu ir a vocês. Joãozinho, olha para ele, olha, olha. Olá! Não estou a ouvir nada. Fala para mim. Já estou, já estou no ar. Ah, já está no ar. É bem, está espetacular. Finalmente fazemos um cc cá fora, porque estava com muito calor aí. É verdade, pessoal, a tua viagem começa aqui. É assim que está decorada a carrinha da Studio Line. Eu queria só mostrar a pinta deste caravã. Reparem bem nesta pinta. É aqui que os vencedores vão até todos os festivais de verão. Os bilhetes já estão na sua posse. E vamos ver agora o interior. Vamos à casa dos famosos. Bora! Não, mas vamos entrar mesmo. Calor, calor temos. Calor temos, é uma cena que nós temos. Temos também, lá está. Studio Line, Matt & Mess, por todo lado. Isto basicamente está decorado com o gel Studio Line. Cá está. Aqui nos armários, olha a decoração. Eu peço para mostrar-vos a decoração, porque é muito bonita. Lá está. Studio Line. Temos aqui também, ah, uma espuma, mas temos aqui mais gel. Mais gel, mais gel. Muitos frisbees, toda decorada completamente com a Studio Line. Leva-te até aos festivais de verão. Bolas de futebol, chapéus de praia. E temos aqui, algo muito importante também, que são as mochilas que a Studio Line preparou com, isto deve ser um corta-vento e para a chuva também, casacos, t-shirts, camisolas, coletes, óculos de sol, produtos para o cabelo, shampoo, cremes de dia, tudo, tudo da L'Oreal. E, como é óbvio, muito, muito gel da Studio Line, Matt & Mess. E também, uma coisa muito importante, uma GoPro. Os vencedores vão ser convidados a fazer diariamente desafios e a postarem na página do Facebook da Studio Line, precisamente, os desafios a que eles vão ser obrigados a superar durante esta sua viagem pelos festivais de verão. E, portanto, vocês podem acompanhar lá na página do Facebook da Studio Line todos os desafios, porque eles vão ter que filmá-los e colocá-los online. Já temos vencedores aqui? Não, ainda não temos vencedores.